Fala galera aqui é o volta com mais um vídeo de last day da nossa conta começando 06 galerinha estamos aqui no level 164 e eu recebi tá é um comentário de um inscrito recentemente e já recebi outros do tipo também tá é uma coisa bastante perguntada aí não só quando alguém procura é chega no last day como qualquer outro jogo que você tem que evoluir que a galera como evoluir rápido como evoluir mais rápido né muitas pessoas querem já entrar no jogo e evoluir rápido isso daí galera é uma situação meio complicada porque principalmente jogos sobrevivência não só o last day como muitos outros jogos rpg né quase todos os jogos é meio que impossível evoluir rápido vai ter muita coisa para você fazer ainda mais para um jogo que já tem muitas atualizações já foi implantada muita coisa no jogo que é o caso do last day também entre outros jogos tá como que você evolui rápido jogando muito é impossível você evoluir rápido jogando meia hora uma hora por dia você vai conseguir evoluir numa velocidade bacaninha numa velocidade legal você vai se divertir você vai jogar que é a intenção dos jogos se divertir tá mas vai chegar aqui e já pegar tudo esta conta aqui se eu não me engano tô com jogando com ela quatro meses eu não sei tá eu jogo algumas horas por dia eu nunca contei quantas horas eu jogo por dia ainda mais eu tenho duas contas poupar né mas eu é como atualmente eu trabalho só com o youtube aqui e algumas outras coisinhas aqui eu fico mais jogando last day e por conta do last day então eu tenho mais tempo para jogar mas se você não tiver mais tempo você não vai conseguir e por exemplo aqui ó tanque a tv tanque a tv aqui é difícil demais entendeu tanque a tv aqui para você é fazer é é fazer muito difícil não vai chegar um mês já fazer o tanque a tv você vai fazer a moto você consegue fazer o barco tudo mais pá mas você vai ter uma evolução possivelmente rápida tá não tem como mas tem como você é desenvolver melhor no jogo né vai evoluir rápido você vai evoluir rápido mas evoluir os itens iniciais rápido né de um jeito de boa ali você não vai galera já chegar no jogo já pegar aquele tanque de arma e aquilo tudo mais não tá então uma dica principal aí do vídeo é você ver meus vídeos dessa série vai lá na aba playlist do canal e tem lá começando do 06 que essa série de todas as dicas de todas evolução como que tá minha base aqui ó minha base tá bacana também evoluindo e tudo mais só que tem algumas coisas que você pode seguir já de início tá ah não conheço nada do jogo que que eu vou fazer tá já de início galera você tem que economizar economize itens tá você vai conseguir isso vai conseguir baú você vai é nas paradinhas mas tem que economizar porque se você pegou no começo você começa a farmar na floresta verde na prendeira verde né que são as mais mais fáceis ele se vai de lança sem roupa aí se você ganhou prêmio de uma arma de fogo de uma roupa militar você não vai gastar nas florestinhas você vai guardar para tá gastando numa área mais difícil no caso aqui o banque é alfa que você vai invadir no começo então economize itens tá essas bancadas aqui eu abri meu jogo agora então entrei nele então as bancadas estão todas paradas tá a última vez que eu me já foi ontem à noite então acordei elas estão paradas então essas bancadas elas não pode estar paradas tô acabando esse vídeo aqui eu já vou abastecer elas né então você tem que vir aqui e colocar elas para funcionar deixa eu ver aqui eu acho que eu já posso até puxar aqui assim ó já puxa aqui assim e já coloca elas para funcionar tá funcionando tá 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 e essas bancadas galera é uma coisa que tem que tá sempre colocando itens sempre galera todas as bancadas aqui você vai então uma dica e muito boa para as bancadas é você vamos por assim ah só consigo jogar uma hora por dia à noite que é a hora que eu tô em casa tranquilo mas se você conseguir abrir o jogo durante o dia algumas vezes só para colocar as bancadas em funcionamento vai te ajudar muito porque se você chega à noite em casa coloca as bancadas para funcionar e joga um pouquinho vai mexer nela só no outro dia à noite vai ser um pouco mais difícil você vai precisar de madeira não vai ter nessa vai ter só essa daqui não vai precisar aqui ó ah se eu não fizer isso daqui ó você não vai ter essa madeira aqui ó você não vai ter elas né então você precisa das uma dessas madeiras aí você não trabalha aqui nas bancadas quando você já precisa de madeira vai faltar né então a balta eu jogo só à noite durante o dia trabalho estudo tudo mais mas você vai acordar na hora que você acordar ali ó abre o jogo rapidão você já deixa os itens que você vai precisar na mochila aqui ó só chega e coloca isso aqui ó rapidinho você fechou o jogo pá deu ali a hora de almoço dá para abrir aqui o jogo rapidinho cinco minutinhos três minutinhos que não é uns dois minutinhos aqui ó três minutinhos você vai e coloca os itens para trabalhar nas bancadas de novo beleza larguei serviço aqui ó ah tô dentro do ônibus né mas cuidado que mexendo celular no ônibus é perigoso né se tiver em um local seguro já coloca aqui de novo aqui ó e daí já foi o que três vezes no dia então galera dali já foi três vezes no dia aí você quando você chegar à noite você já vai ter mais itens tá então se você puder é abrir o jogo durante o dia mesmo enquanto você não jogar tá tá colocando aquelas bancadas para trabalhar vai te ajudar demais na evolução então dica principal galera olha os vídeos aí no youtube né meu canal e tá cheio de quanto mais você souber do jogo melhor vai ser tá segunda dica economizar itens tá em locais fáceis leve itens fáceis fracos mesmo tá em locais mais mais difícil aqui né banque alfa aqui ó se bobear nem roupa militar você gasta tá você vai gastar aqui ó as roupinha normal deixa militar protocolo ativado roupa da sua arte ali poupa um banque bravo entendeu economizando itens terceiro colocar os itens nas bancadas deixar as bancadas trabalhando essa aí vão ser as três coisas principais que é o segredo da evolução do last day esse é o segredo da evolução do last day a partir daí você já vai começar a fazer as coisas que já tem que fazer no jogo que você tem que jogar né se você não jogar você não evolui né uma dessas coisas é tá sempre fazendo banque alfa aqui a cada dois dias que ele reinicia você vem aqui você vai conseguir armas vai montar as motos né aí você já começa a pegar itens já vai começar a fazer a galera a trabalhar aqui nas áreas amarelas né vai dar um farm aqui no amarelo vai aproveitar a caixa de ajuda vai aproveitar é vendedor vai aproveitar o evento avião que aparece no começo né e daí vai daí você vai jogando tá então você vai ter se você souber o que você tá fazendo no jogo você vai evoluir um pouquinho mais rápido mas não existe a evolução ligeiramente rápida vou começar a jogar hoje semana que vem eu já vou tá aqui top com a base tudo mais não não vai ser assim não vai ser assim mas você vai aprendendo aos pouquinhos aí e vai ficar muito de boa galera aí outra dica que é um bônus desse vídeo tá é um comentário que eu escuto demais balta sei lá o que eu não consegui montar sei lá o que na conta vou excluir ela começar de novo não compensa galera não compensa né eu recebo ali comentário de pessoas falam assim a já tô no level tanto e não consegui montar a moto e pessoas aí ali com leve mais baixo conseguiu o balto leve mais baixo conseguiu a vou excluir minha conta recebi um comentário recente falando também que aí eu abri aí a caixa do banque não sei quantas vezes muitas vezes e eu não veio é as peças da moto vou excluir minha conta e começar de novo né então a galera acha que se escolher a conta vai ser mais fácil mas não é vai ser difícil vai começar tudo de novo né e aqui para montar a moto às vezes você tem que abrir muitas mesmo né tem pessoas falam assim vou abrir a caixa do banque um tanto de vez e não veio tanque aí eu pergunto quantas vezes você abriu aí duas duas não é muito tem que abrir mais demora tá então relaxe tenha paciência e curta o jogo tá então não exclui sua conta se você é gastou coisa a mais do que deveria aí no começo porque não sabia relaxe pelo menos já evoluiu continue jogando que vai ficar de boa se você gostou desse like eu sou o botão de vídeo próximo se você quer ganhar mais de 500 reais por dia não pule esse vídeo esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no kawaii vendo vídeos e convidando amigos e esse outro saldo galera é o que eu ganhei no tiktok também convidando amigos e vendo vídeos o cai tá com a promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeo você ganha 60 reais para cada amigo e o tiktok também além de pagar dinheiro para ver esse vídeo ele tá pagando 80 reais para cada amigo que você convida então clique na descrição galera para você baixar kawaii você vai abrir a página do kawaii você clica em copiar o código depois clica em baixar kawaii para ganhar dinheiro você cria sua conta galera e vai lá e clica na moedinha que vai estar rodando lá vai ter a parte de você colocar o código coloca o código que tá na descrição do vídeo para você ser liberado para ganhar dinheiro no tiktok é a mesma coisa você vai clicar na descrição do vídeo vai entrar na página do tiktok você vai baixar o tiktok assim que abrir você cria sua conta vai estar moedinha lá na sua conta lá você clica nela e vai estar a parte de você colocar o código coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado para ganhar dinheiro depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição para cada um você vai ser liberado para ganhar dinheiro você tem que assistir pelo menos três minutos de vídeo para cada aplicativo e convidar o seu amigo que você pode estar ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz para mais informações vai lá no meu canal dicas do volta e vamos ganhar dinheiro